Olá pessoal, hoje o meu bate-papo aqui na rádio Macon no Esporte.com é com o Marquinhos Pedroso, Pedroso que começou aqui na base do Figueirense, chegou em alguns países aí do exterior e agora está na Bulgária. 26 anos o Marquinhos Pedroso é o nosso convidado no nosso podcast aqui no Macon no Esporte.com. Pedroso, um abraço e estamos a seis horas de diferença, é isso? Tudo bem? Isso, verdade. Primeiramente agradecer a oportunidade e verdade, agora o fuso horário está bem complicado porque é bem tipo, geralmente quando a gente conversa com as pessoas, com as famílias, com os amigos é geralmente à noite, quando elas não estão mais trabalhando e tal, mas quando eles chegam em casa e a gente tem essa oportunidade de conversar, já é duas, três, quatro horas da manhã aqui para mim. Então, isso realmente pega um pouco, mas não influencia na parte futebolística, que é o mais importante. Então, agora também complicou um pouco porque agora a gente não tem mais horário de verão no Brasil. Então, quando aqui atrasava uma hora e no Brasil ainda adiantava uma, então chegava a ficar quatro horas, daí ficava um pouquinho melhor. Mas agora o máximo, o mínimo que fica são cinco no caso, porque daqui a pouco aqui vai acabar o horário de verão. Só que no Brasil mantém o mesmo, não tem mais o horário de verão, então vão ficar cinco horas. Deixa eu mostrar a tua camisa aqui, vou sair da frente da tela. Como é que é o nome do time, para eu não errar aqui? É o Botev, Botev. Bonita a camisa, hein? Pois é, pois é, tem bastante gente me pedindo já. Normal, né? Como sempre. É o que mais pede é a camisa, né? Pô, isso aí é... Antes do Ui vem o... Tem como me dar uma camisa? Tipo, antes do... Gosto muito do teu trabalho. Ah, ali, ah, pô, sempre fui fã, já vem o... Pô, me arruma a camisa. Eu faço coleção, eu faço coleção. Essa já é a entrada, né? Essa já é a entrada. Fica, 2006, você começou no Figueirense. Eu me lembro que eu era setorista, inclusive, do Figueirense na época, pela Rádio CBN. E me fala da tua trajetória, você jogou nos Estados Unidos também, até chegar aí. Como é que foi essa tua passagem aí e essa tua saída aqui do Figueirense? Você chegou a voltar aqui para o Figueirense? Me fala aqui, Pedroso. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Resumido, resumido. É, por mais que eu tenha 26 anos, eu já tive uma história aí. Eu comecei no profissional já muito cedo também, né? Porque eu subi ali com 17, com 18 e já estava tendo a oportunidade de jogar um Brasileirão Série A. Então, por mais que eu não seja tão velho assim, eu já acumulo alguns anos de experiência no futebol profissional. Então, eu comecei, na verdade, bem, bem cedo, com 5, 6 anos de idade. Mas até chegar nessa parte da base aí no Figueira, foi final de 2006 ali. Então, eu fiquei bastante tempo, passei por todas as categorias de base do Figueirense. Graças a Deus, né? E também, por muito trabalho, consegui ser campeão em todas, né? Que isso é uma coisa bem bacana também de contar. Eu fui campeão desde infantil até no profissional, né? Que é uma coisa legal também, não só nas categorias de base. Eu também fui campeão pelo profissional. Então, tive essa trajetória. Subi em 2012. Tive a oportunidade de fazer alguns jogos naquele ano. Foi um ano meio conturbado, né? E a gente acabou caindo. E em 2013, eu acabei sendo emprestado, tanto para o Guarani, para pegar um pouco mais de rodagem. Na época, ainda tinha 18 para 19 ali. Joguei um paulista. Daí, assim que voltei, ainda era o Adilson Batista. Eu acabei sendo emprestado. Novamente, para o Novo Hamburgo. Pude aprender muita coisa lá também. Porque a gente disputou as Copas ali do Rio Grande do Sul. Fui campeão também lá no Novo Hamburgo. A gente conseguiu conquistar a vaga para a Copa do Brasil. Então, assim... Eu acredito que isso tenha valido muito para mim. Até porque o ano que eu voltei, no início de 2014, foi onde eu pude fazer um excelente campeonato catarinense. Que foi onde eu me firmei mais no Figueirense. E também um pouco no cenário nacional. Até por ter chamado a atenção do Grêmio. E foi onde eu fui negociado com o Grêmio lá. Daí, tive alguns jogos por lá, mas acabei não tendo tantas oportunidades. Na época, admito, tinham muitos jogadores de qualidade indiscutível. Então, realmente, era difícil buscar um lugar no time. Acabei não conseguindo conquistar o meu. Mas tive a oportunidade de voltar para o Figueirense e fazer mais de 100 jogos. Quase 150 jogos. Onde eu pude fazer bastante números. Me firmar mais como um atleta profissional. Então, foi onde também foi chamando a atenção de outros clubes de fora do país. Então, foi isso, né? Fui fazendo bastantes jogos, bastantes números. Fui chamando a atenção de alguns países. Até por ter passaporte italiano, né? Eu era comunitário. Então, eu tive algumas oportunidades na época de ter ido para a Itália. De ter ido para a Espanha. Eu tive uma sondagem muito forte na época pelo Fiorentina. Na época que eu fiz o gol no Clássico ali. Acabou não acontecendo. Tive também uma... Eu cheguei a ter uma proposta para ir para o Alaves. Na época, até que o Alaves fez a final com o Barcelona no ano seguinte. Eu acho que foi da Copa do Rei ali. Só que era uma proposta de empréstimo. E também não teria retorno para o Figueirense. E na época, eu estava jogando. Então, querendo ou não, era importante para o grupo. Então, acabou que não se concretizou. E essa oportunidade veio depois de 2016 ali. Que a gente acabou caindo, infelizmente. Foi um outro ano também bem complicado. Daí eu tive a oportunidade de ir para a Turquia. fazer uma boa temporada lá e ter ido depois para a Hungria. Que foi um país que eu adorei. Um clube excepcional. Quase disputou a Champions League no ano passado. Estava torcendo muito, apesar de não estar mais lá. Mas tinha muitos amigos lá. Foram para a fase de grupos da Europa League. Tiveram vitórias importantíssimas. Como venceram, eu acho que era... Não sei se era o Locomotiv ou o CSKA Moscou. Que estava na chave deles. Venceram fora, em casa. Empataram fora contra o Espanhol também. Fizeram uma excelente campanha. Adorei ter jogado lá. E foi onde eu tive a oportunidade de ser vendido. Que foi a transição que teve do Dallas com o Figueirense. Porque até esse momento eu ainda pertencia ao Figueirense. Essas duas temporadas que eu fiz fora do Brasil. Era por empréstimo. Isso, eram por empréstimo. E a negociação definitiva da minha saída do Figueirense. Aconteceu em 2018. Que foi para a MLS. Daí tive a oportunidade lá também de fazer duas temporadas. Uma pelo Dallas e outra pelo DC. E agora estou aqui no momento. Buscando o meu espaço. E também tentando apresentar o meu futebol em outro país. E eu sei que isso é muito importante. Eu gosto de desafios. Gosto de conhecer culturas novas também. E como eu falei. Na parte profissional também. Um atleta. Isso agrega muito. Um atleta que jogou em vários países. Ou seja. Ele é versátil. Porque o futebol. Claro, é uma língua universal. Mas a gente sabe que cada país tem uma característica. Que chama mais a atenção. Então eu aceitei esse desafio. Estou muito feliz até o momento. Vencemos a estreia aqui. E era um clássico. Como o Figueira e a Bahia. Um clássico que infelizmente. Às vezes acontece até mortes. Aquela babaquice de sempre. Aquela babaquice de sempre entre torcedores. Que a gente sabe que infelizmente acontece ao redor do mundo. Então... Mas é importantíssimo ter vencido. Estreando com vitória. E também num clássico. Então foi extremamente importante. E também dar uma moral. E um pouco mais de projeção. Já no meu início aqui. Pedro, está jogando sempre de lateral esquerdo? Ou a gente gosta de botar no meio? Pelo fato de você ser canhoto? Como é que está sendo isso? Sempre de lateral esquerdo. Algumas vezes durante partidas. Pode acontecer uma variaçãozinha. De ser um pouco mais adiantado. De dar uma espetada um pouco mais. Aí põe o zagueiro por ali. Algo assim. Mas sempre assim durante o jogo, sabe? Depois ali dessas partidas meio que de volante. Meio que de meia aí no Figueirense. Foi... Eu não me lembro de ter entrado na formação dessa maneira novamente. Faz a variação. Faz durante o jogo. Eu acho que foi sempre, sempre, sempre entrando como lateral esquerdo. Ou ala, né? Também assim, às vezes, uma partida que o técnico acaba optando por três zagueiros. Daí fica meio que de ala ali. Mas não deixa de ser... Tu entra meio que como lateral esquerdo, mas ala ali, né? Nessa formação, assim. Então, posso dizer que essa tem sido a única variação. A não ser essa linha de quatro, né? Ali mais tradicional. Ter jogado como ala. Ô, Pedroso. Você jogou Turquia. Está na Bulgária. Hungria. Estados Unidos. Brasil, né? O que diferencia esquema tático? Tem muita diferença de um país para o outro? Que a gente sabe que, por exemplo, Santa Catarina é mais aguerrido, né? Rio Grande do Sul, você jogou no Novo Hamburgo. É mais pegado. No futebol do Sul em si, né? Que consegue pegar um pouco ali daquela raça uruguaia ali, né? A gente sabe que é mais conhecido por isso, assim, né? Tanto é que todo mundo pode dizer isso. Se assistir os campeonatos gaúchos, catarinenses ali, vai perceber um pouco da diferença do campeonato carioca, por exemplo, né? Que se joga muito mais. Que é um jogo muito mais solto, né? E, assim, cada país que eu joguei teve suas características, assim. Eu acredito que o turco era um pouco parecido com o brasileiro, até porque a quantidade de estrangeiros, assim, é absurda lá, né? Porque também é um campeonato muito disputado, muito bom com grandes equipes. Tive a oportunidade de jogar contra grandes jogadores lá. Peguei caras, assim, Snyder, Van Persie, Quaresma. Esses caras estavam tudo, assim, né? Na Turquia. Então, o Podolsky, né? Enfrentei todos esses caras. E, assim, estádios extremamente novos, assim, tecnológicos, times com muita torcida, sabe? Quem conhece futebol, né? Assim, como tu sabe que na Turquia é meio que um Brasil. Eu, na verdade, eu posso dizer que lá eles eram mais loucos por futebol do que o... Talvez não pelo futebol em si, mas pela figura do jogador, sabe? Era uma idolatria louca, assim, de, tipo, a criançada te atacava a todo momento. Às vezes eu postava que estava num café, digamos assim, na praça da cidade. E os torcedores iam lá, assim, tipo, e me esperavam coisa e pediam pra bater a foto. Eles diziam, ah, eu vi que tu estava aqui e tal, pelo teu Instagram. Os caras já ficavam te monitorando, então? Não, assim, na Turquia é bizarro, cara. Era bizarro, assim, negócio extremamente louco, assim. Mas na parte, assim, futebolística, acredito que se assemelhava um pouco com o brasileiro. Já na Hungria e Bulgária, aqui, pelo que eu tenho visto, tinha um futebol mais forte, né? Assim, com mais força física, mais bolas aéreas, jogadores muito altos, assim, tudo média de 1,80 pra cima, poucos jogadores baixos, né? Com estrutura muscular, assim, boa. Então, assim, futebol mais pegado, os caras dando carrinho que nem louco, tipo... E segue o jogo, e segue o jogo. Isso, é, dá no meio, coisa assim que... Pô, no Brasil, o cara já tem mais essa, assim, pô, vamos jogar e tal, não sei o quê. Aqui já é uma coisa, assim, que, pô, dá cinco minutos de jogo, o cara já deu um olhão, meio que um carrinho por trás do cara, o cara já fica, tipo, pô, que loucura isso aqui. Já, pô, já o carrinho. Isso, mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso aí. E nos Estados Unidos é uma mistura de tudo, né, cara? Mas eu arrisco a dizer também que é um pouco parecido com o brasileiro, mas com um pouco mais de intensidade. Porque, assim, tem muitos jogadores latinos lá, né? Então, olha aí, colombiano, equatoriano, venezuelano, né? Alguns brasileiros. Então, assim, pega, assim, muitas comissões lá dos times, eu acredito que 60, 70% também é tudo de latino. Assim, são técnicos argentinos, é, sabe, assim, paraguaio, é tudo assim também. Então, eles já têm essa cultura do futebol latino ali. E só que eles levam a preparação muito a sério, no caso, né? E não é à toa que os Estados Unidos, eles são muito conhecidos por essa parte atlética deles, né? Tanto em Olimpíadas e tudo assim. Eles sabem como criar atletas, né? Essa parte de desenvolver essa parte muscular e tudo mais. Então, o acesso que eles têm lá a academias, a produtos, a, né, a aparelhos diferenciados, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos é outro mundo, né? Então, assim, eles te dão uma condição pra tu se tornar um atleta de ponta, né? Então, essa é o que eu poderia dizer do futebol americano ali. Que é um campeonato que eu, nossa, gostei demais, gostei demais. Estádios sempre cheios. Disputei várias partidas com 50, 60, 40 mil pessoas. E são coisas que, tipo, assim, as pessoas que não... Talvez de 2019, agora pro 20, estão começando a perceber, assim... Ah, tá, é, MLS, pô, tá massa, né? Pô, sei que o cara tá lá, o fulano tá lá, o não sei o que tá lá e tal. Mas de uns três anos pra cá, os caras falavam... E até porque, realmente, mudou bastante, realmente. Mas, assim, do ano que eu já... Um ano antes de eu ir pra lá, pro que eu já disputei e agora, como está no momento... Nossa, ela tá disparada, assim, uma... Tirando as grandes europeias, né? Do México, do Brasil e Rússia. Ali, assim, ela vem em seguida. Porque, pô, no meu time tinha caras que tava disputando a Copa América aqui, jogando contra o Brasil, na Venezuela, Equador. Os caras titulares, né? Na seleção, eles estavam no meu time, por exemplo. Estavam jogando contra o Brasil, a seleção brasileira. Caras que já tinham jogado na Juventus, Tottenham. E realmente jogaram, não só passaram pelo grupo, sabe? Assim, é claro que não foram nenhum daqueles que, tipo... Meu Deus, o cara teve um destaque na Juventus, né? Mas jogou, tipo, assim, sabe? Teve regularidade. Fez alguns jogadores que estavam no Deportivo La Corunha, Vila Real, sabe? Lázio, tava na Banco da Lázio. E, assim, tá lá, sabe? E as pessoas não imaginam, né? Mas eu vi isso, né? Ao vivo. E posso dizer pra elas que o campeonato, assim, tá cada vez melhor. E, sem dúvida nenhuma, tipo, já no ano que vem ou no próximo vai... Já tá muito, né? Muito com a visibilidade muito boa. Não é à toa. Ontem ou foi hoje, fecharam o Inter Miami com o Matuidi. O cara foi recém, foi campeão mundial. E agora tava na Juventus e agora foi pro Inter Miami, do David Becker. O Willian quase foi pra lá. Eu posso dizer porque eu conheço o pessoal que trabalha lá e tal. Ele tava no Chelsea, né? Então, tu vê que os caras tão se mexendo, sabe? E se tu for olhar lá os jogadores que estão lá, são caras que já tiveram passagens aqui pela Europa ou estavam aqui e optaram pra ir pra lá, né? Por N motivos, né? A parte financeira, né? Eles te proporcionam um bom salário. Não existe salário atrasado, isso aí não existe, sabe? Nem eles nem... Não faz parte do... É, nem cogitam, pagam quinzenalmente. Pô, é plano de saúde pra toda a família. É outra coisa, sabe? Aí tu recebe quinzenalmente? Aí tu recebe quinzenalmente? Não, aqui é mensal. Não, aqui é mensal. Os Estados Unidos foi quinzenal. É, aqui como todos os lugares que eu joguei e tal, mensalmente. É normal, mas nos Estados Unidos, a Liga, ela te dá um background assim que é incrível. O jogador fica até sempre surpreendido, sabe? Com as coisas. Pô, aqui não, eles te dão isso, isso e aquilo. Daí tu, pô, sério? Daí daqui a pouco, depois de um mês, tu presencia ou dá de cara com outra situação e tal. E ele só... É, não, aqui é assim e tal. Não sei o quê. Daí o cara sempre, né? Tipo, pela forma positiva, né? Que é o bom que surpreende positivamente. E aí, você tá em que cidade na Bulgária? Eu tô em Plovdiv, que é a cidade mais antiga da Bulgária, da Europa, Pedro. E eu acho que é a quinta ou sexta mais antiga do mundo. Da Europa é a primeira. Tem muitos portões aqui que era do exército dos romanos, pra impedir a entrada dos otomanos aqui, que vinham da Turquia e tal. Uma cidade bem bacana, assim, bem histórica. Tem um centrinho ali, que é a Old Town, ali, que é bem bacana também, bem europeu. E só que o resto, quando se afasta um pouquinho mais, já tem mais aqueles vestígios da União Soviética ali, aqueles prédios mais antigos e meio acabados e tal. Mas o centrinho dela ali, assim, é realmente bem bacana, assim, bem legal. E, ô Pedroso, e o pessoal aí também, como tu falou, né? Tem um clássico como se fosse Havaí e Figueirense, eles estão tudo apaixonados por futebol também, né? São, não. Aqui são bem fanáticos mesmo, assim, também. Vocês estão jogando sem público, né? Ou com público? O nosso jogo foi liberado 50%. Eu não sei se foi por se tratar de um clássico, né? Alguma coisa assim. Ou, né, eles iniciaram o campeonato com essa liberação de 50% do público. Mas aqui, a Bulgária, eu posso te dizer que o negócio tá bem tranquilo, cara. Bem, bem, bem tranquilo. Eu acho que tem 10 mil casos no país todo, né? Que, sei lá, é um décimo do estado do Brasil que menos tem casos, mais ou menos. E aqui é um país, tudo bem que é, mais ou menos, compara um tamanho do estado do Brasil, né? Mas, mais ou menos, isso aí. Ninguém usa máscara, assim, sabe? Ninguém usa máscara apenas, tipo, foi no supermercado, entrou no banco e tal coisa assim. Mas, andando na rua, essas coisas assim, ninguém... E muitas pessoas dentro mesmo de mercado, essas coisas, por mais que... Eu não cheguei a perguntar, mas eu imagino que tenha que se usar, né? Nesses lugares ali. Eu sempre uso, normalmente, até porque tava vindo do Brasil, já tô acostumado com isso. Então, assim, vejo pessoas ali dentro também. Cerca de 10% das pessoas, assim, meio que sem também a máscara. Daí, não sei se elas entraram com e tiraram, mas tá bem tranquilo, assim. E a questão, né, da torcida tá no momento, até onde eu sei. Não sei se os próximos jogos vão ser assim, até vou procurar me informar. Mas o nosso jogo teve 50% da capacidade. E a comida aí? Como é que tá a adaptação? O que que tem aí? A comida, cara, a comida tá tranquilaça, assim. Fiquei bem contente com isso, né? Porque, pô, bastante carne brasileira aqui nos mercados, né? Ela vem embalada mesmo na bandeja. E do resto, né, tudo tranquilo. Questão de massa, né? Macarrão, tudo, pô, é igual ali meio que tem muitas marcas. Eu, por já ter, né, tido essa experiência de viver em outros países. Tem algumas marcas ali que tu encontra no mundo todo. Tem um ali, assim, o macarrão pênis, o espaguete e tal. Tu sempre encontra, vai ser igual em todo lugar. Estrado, tomate, do restante tem de produtos. Sempre tem as marcas, réumas, né? Essas coisas, assim, grandes também. Tu encontra sempre em tudo quanto é lugar. Então, aqui, assim, tá sendo bem tranquilo, cara. O arroz, que é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho menor, assim. E ele é difícil ficar mais aquele nosso estilo brasileiro, assim, né? Do soltinho. Ele é um pouquinho menor. E parece que ele empapa mais fácil, assim. mas do restante, cara, do restante e até mesmo no refeitório do clube a comida é extremamente boa, assim, eu gostei muito, assim, mesmo. E estás morando com quem aí? Eu tô... faz uma semana, mais ou menos, que eu me mudei pro apartamento e eu tô sozinho no momento, mas minha esposa vai vir... Eu acredito que por volta de uns 10 dias, mais ou menos, porque a gente já conseguiu lá apapelada com a embaixada búlgara, né, e tal, porque não tá podendo, né, os brasileiros não tão podendo ter acesso à Europa, né, porque as fronteiras estão fechadas e até por isso ela ainda não está aqui. Mas eu, como sou cidadão europeu, ela e membros da família podem adentrar na União Europeia, entendeu? Então ela vai poder vir pra cá porque ela é casada, nós somos casados, né, e ela é casada com um cidadão europeu, logo ela, né, ela tem esse direito de entrar na União Europeia, só que, né, nós preferimos entrar em contato com a embaixada búlgara, de Brasília, lá, pra ter, né, meio que uma carta solicitando essa entrada, dizendo, né, que, ah, ela é casada comigo e tal, e eu tô trabalhando agora na Bulgária, pra, né, que não haja nenhum problema tanto no embarque quanto na... com a imigração, né, vamos dizer assim. Ah, com certeza, isso é muito importante, né, pra que não tenha nenhum tipo de problema. E como é que funciona treinamento aí? Mais de manhã à tarde, à noite, jogos, como é que funciona, o que muda? Cara, é um mix, assim, é um mix, bem, é bem aleatório, alguns dias de manhã, alguns dias à tarde, mas pelo que eu vi até o momento, é 60% à tarde e 40% de manhã, tipo, prevalece assim, os treinos à tarde e tá sendo bem tarde, né, tipo, começa às seis e meia, porque aqui o verão europeu, ele é bem, ele é bem forte, né, ele realmente é pesado, assim, perto de 40 e tal, então, né, a gente acaba treinando ali final de tarde ou bem no início da manhã, então, acho que acredito, até porque oito, nove horas já é bem quente, então acredito que eles têm feito, né, mais treinos à tarde, porque tu pode, né, prolongar ali até oito e meia, porque ainda é dia, então, né, e já é mais fresquinho, né, e os jogos estão sendo esse horário também, por volta das sete. Pô, 40 graus, Zé, cara, puta! É, é bem, é bem, são extremos, assim, aqui, né, hemisfério norte, geralmente, né, fica bem frio e, assim, o verão também esquenta bastante, né? É, eu tive na, levando a minha filha pra jogar na Suécia e na França, na Inglaterra. Daí lá, o frio já pega, né, daí pega bem lá na Suécia. Pô, e foi em junho do ano passado, e aí, pessoal, vinha um sol, tá, todo mundo no sol, eu falei, pô, os caras só ficam no sol, o chope, vai esquentar, daí... Fica louco pelo sol. É, aí, não, os caras são loucos pelo sol, porque fica seis meses aqui de chuva, quatro horas da tarde, é noite, tal, então, eles vêem o sol, né? É, sem contar isso, né, que quando é o inverno ali, é três e meia da tarde, assim, já tá esfrescendo, aqui é até um pouco mais pro sul, não, eu não vou vivenciar tanto isso, mas quando eu estive em Budapeste, que é um pouco mais pro norte, no inverno, cara, ali em janeiro, era bizarro, assim, ó, dava... Se o tempo tivesse fechado mesmo, se fosse um dia meio nublado, era, nossa, assim, ó, dava dez pras três, três horas, se o dia tivesse feio, já dava aquela escuridão, e era três e meia, já tava realmente surdo, aí se era um dia bem bonito e tal, né, era três e meia, três e quarenta e cinco, chegava perto das quatro, já dava bem aquela descida do sol, né, mas quando o dia tava feio, assim, fechado, dava três horas, cara, já tava bem, bem escuro, e é meio estranho, e não é à toa aí, né, que esses países lá nórdicos, eles têm também, eu acho que, né, um nível elevado de suicídio e tudo mais, porque é uma vida meio estranha, cara, eu não tive esse extremo, né, de ser ali em Noruega, aqueles lados ali que é mais ainda, tem menos dia, né, do que noite, mas, assim, eu vivi isso na pele, assim, de ser uma coisa meio estranha, sabe, tu acorda oito e pouco e ainda é noite, e daí tu vê isso e, tipo, num estalar de dedos, assim, já é noite de novo, fica, nossa, fica uma vida estranha, assim. Na França, eu acho que era França, era nove e meia da Inglaterra, era nove e meia da noite era dia ainda, o que é isso, pô, tá na hora de dormir aqui. É, e no verão é engraçado também, né, pô, dá dez horas, tu ainda tá aquele laranjinha lá no outro dia. É, 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 é completamente diferente. Ô, Pedroso, e tem muito brasileiro aí nesse seu time ou times aí na região? Cara, tem dois, tem dois e um chegou hoje até, inclusive, o Diego Cardoso era um atleta do Santos, jogou por muitos anos no Santos, eu acho que ele tava no Botafogo de São Paulo agora, ele veio de lá, né, terminou o Paulista e veio do Botafogo de São Paulo, é um centroavante. E tem o Jonathan também, que é um lateral direito e às vezes joga por dentro também como volante, que já tô no Goiás também e no ABC, se eu não me engano, e tá aqui já faz uns dois anos. E o idioma, assim? Mas assim, no campeonato tem bastante, no campeonato tem bastante brasileiro, sim, bastante. Brasileiro. E o idioma pra vocês, assim, o búlgaro? Ah, o idioma é bem, bem, bem complicado, né? Mas aí a gente fala mais inglês contigo? Fala alguma coisa? Ah, não, eu falo, eu só falo inglês, né? Todo mundo, assim, né? E daí dou algumas arriscadas ali no búlgaro, não pra falar, mas pra cumprimentar, dá o bom dia, dá o boa tarde, o por favor, o obrigado, né? Boa tarde, fala aí, boa tarde, boa noite, como é que é? Isso, é do Bordain, do Bordain é o boa tarde, do Bordoutro é o bom dia, do Bordoutro. E olha o tamanho do obrigado deles aqui, blogodarian. Blogodarian. Ele deve ser muito obrigado que a gente usa aqui, né? É, ou merci, ou merci, que é de quase meio que do francês, que é mais um valeu, valeu, merci, merci, entendeu? Eles falam assim... E boa noite? O boa noite eu não sei, porque na noite eu tô sempre em casa, então não convém. Eu só sei o de manhã, que é o que eu tenho que cumprimentar os caras, e o boa tarde, que é o quando eu encontro no treino, lá à noite, eu só dou o tchau e vaso. Vou descansar. E concentra aí também, como é que é? Concentra, concentra. Eu imaginei que não concentrava, né? Até porque alguns aqui, alguns países da Europa não concentram. Principalmente quando o jogo é em casa, né? Geralmente quando é fora, vai um dia antes e acaba concentrando, né? Mas na Hungria, nós íamos somente ali, ia pro almoço e tal, e depois descansava ali no clube, que tinha um ambiente lá pra isso, e ia pro jogo, né? Mas aqui não, aqui o... Mas uma coisa boa também é que o clube tem um hotel próprio, né? Que fica no próprio CT e tal, e é bem bacana, assim. Também me surpreendeu nessa parte, essa estruturazinha ali de dentro do clube. Tem um spa, né? Que conta com jacuzzi, com sauna, assim. Banheira de gelo, banheira climatizada, piscina climatizada. Daí tem o restaurante do clube. E tem o próprio hotelzinho ali. Então, é mais tranquilo, porque daí o cara vai ali pro treino, no jogo em casa. Vai pro treino, normal ali, não precisa ficar ônibus. Agora vai pro hotel, e pá, e aquelas coisas de sempre. Só vai ali e fica no próprio hotel do clube. Vamos ver, ó. O Atlético Mineiro tem hotel, o Cruzeiro tem hotel, o Atlético Paranaense tem hotel, São Paulo tem hotel. Tanto que o Flávio, o Flávio que jogou no Havaí, goleiro, que foi campeão mundial com o Sene, né? Reserva do Sene. Ele disse que, ah, eu morava no hotel. No CT, porque era um hotel. Economizava, tinha almoço, janta. Eu, quando eu cheguei aqui, no caso, todos os lugares em que eu fui jogar, eu ficava num hotel da cidade, no caso. Daí ficava nesse hotel até achar um apartamento, assim como é no Brasil. No Brasil é assim também. Quando os atletas chegam ali no clube, eles ficam ali no hotel até encontrar um apartamento e tal. Mas aqui foi até bom que no próprio CT eu cheguei, já fiquei no hotel do clube e só descia pra fazer os treinamentos e tal. Era uma coisa bem, né? Porque daí eu não precisava pensar nessa logística de ficar indo pros treinos e tal, que é meio ruim quando tu chega num país novo, né? Daí tu tá lá no... Tu não tem carro ainda, daí tu tá lá num hotel, daí, pô, tá, tem que ficar chamando Uber ou táxi, ah, qual é o endereço. Tem que ficar fazendo essa... Esse trajeto todo dia e tu ainda não conhece nada, assim, né? Então, eu fiquei ali uns 10 dias até ter encontrado o apartamento que eu tô morando agora. E isso realmente é bom, né? Até também pro dia a dia ali, porque se vai treinar dois períodos, daí às vezes tu fica ali no hotelzinho e descansa. Ou, né, se tu decidir acabar querendo ficar lá algum dia pro treino de manhã também, né? O cara pode... Já fica. Isso, é. Quem é o teu treinador, ô Pedroso? Ele é um búlgaro daqui. Ele já treinou o clube por muito tempo e ele voltou, se eu não me engano, faz alguns meses novamente pro Botev, né? Mas ele já tem bastante história aqui, assim. Eu vi que ele já é um treinador mais velho, assim, eu acho que já deve ter na faixa de uns 60, por aí. Então, assim, ele já é técnico, eu acho, há uns 30 anos, assim. É um búlgaro. E é meio complicado porque ele não fala inglês, né? Daí ele só fala búlgaro, só fala búlgaro. Mas daí tem tradutor pra ti? É, daí eu meio que pergunto pros caras, assim, né? Que jogam e tal. 95% dos jogadores falam inglês, assim. Às vezes um... Às vezes não. Uns melhor do que outros, né? Mas, assim, meio que todos eles, principalmente pra parte futebolística, né? Eles vão te entender e vão também saber te passar informação, né? Que é aquelas coisas, assim, só do right, left, digamos assim, da direção. É a peça ou marca, sabe? Essas coisas, assim. Aqueles que não conseguem meio que conversar em inglês, eles conseguem te passar nessas instruções, assim, que é o mais importante, né? Que é o que o cara precisa na hora do jogo. Ô, Pedro, esses teus times que tu jogou aí, jogou na Turquia, tá na Bulgária, jogou nos Estados Unidos, jogou no Grêmio, Figueirense, Novo Hamburgo, é... Pô, foi um jogo, assim, o jogador que tu pôs, tô jogando contra esse cara, vou ter que marcar, tal. Aquele que tu já via há tempo, né? E é um jogador renomado que tu pôs, cara, tô jogando por cima. Tem um pouco o cara encosta, assim, e vê, pô, esse é o cara que... Teve algum caso, assim? Tu disse que eu joguei contra... Jogando contra, jogando contra, ou jogando a favor... Ah, não, jogando a favor, pô, não tem como não dizer o Rooney, né, cara? Pô, a primeira é... A primeira vez que eu entrei no vestiário, ali e tal, de encontrar o cara, né, cumprimentar, assim, foi aí, bom dia e tal, pô, experiência, né, experiência é bizarra, assim, coisas, né, que... E, claro, eu não vou te dizer que eu nunca imaginei, porque eu estaria mentindo. Quando eu comecei, eu sempre, né, eu sempre almejei, pô, tipo, né, tá... Eu sempre tive esse... Tanto é que esse meu passaporte italiano, quando eu tirei, né, porque é um processo bem, bem longo. Demorado, né? Eu já tinha essa... É, eu... Logo que eu subi pro profissional, eu já tava com ele em mãos. Só que eu já tinha entrado com esse processo, e a minha família, né, há 10 anos, assim, desde quando eu já jogava pequenininho, porque nós já tínhamos essa cabeça de que, pô, isso pode fazer uma diferença lá na frente, né, e tudo mais. E eu sempre já tive esse desejo de atuar na Europa. Então, assim, desde o momento que eu tava na base, que eu subi pro profissional, eu queria estar aqui perto dos grandes, né, ou jogando com ou contra. Então, assim, não vou dizer, ah, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar jogando com. Claro, claro. Mas eu esperava isso, né, só que quando acontece, assim, tipo, tô surpreendendo. Pô, caramba, cara, que massa, assim, eu... Cara, tá aqui do lado. É, mais uma coisa, assim, né, que pra eu guardar, pra mim, contar, né, pra família, ou uma realização em si, né, tipo, ah, é, claro, às vezes fica meio bobo o cara falar assim, ah, meu Deus, ah, a realização é na carreira, ah, joguei com o Rooney, né? Não, não, não. Fica meio coisa. Só que, tipo, é uma coisa bem bacana, né, pô, dizer que eu conheci o cara, né, que, pô, eu treinava com ele, que eu pude aprender alguma coisa com ele, né, dizer pros outros também como era o cara, porque muitas pessoas às vezes gostam, pô, e aí, como é que é? Saber algumas coisas, né, que outras pessoas não sabem, então, né, a gente tem que ter humildade e reconhecer que o cara, assim, né, é uma lenda, né, tipo, e a gente via isso nos treinamentos. E que recebeu bem? Sim, claro, mas o cara, assim, extremamente humilde pra caramba, tudo tava bom, não dava um idol, tipo, não, nós temos que fazer isso no treino, ou o cara dizia que o treino ia ser aquilo e dizia, não, não, não se deve fazer isso, e ia lá, fazia, né, o que, né, que os treinadores mandavam e tal, o cara, nossa, falava com todo mundo, não reclamava de nada, então, assim, a experiência que eu tive com ele, né, talvez alguma outra pessoa possa, né, achar alguma coisa dele, ou às vezes aparecer algo em TV ou entrevistas, mas, da minha parte, por todos que eu, né, que eu joguei junto naquele clube e que conviveram com ele, provavelmente te passariam essa mesma coisa. É, é igual a história da gente como jornalista de entrevistar um jogador de renome, né, um presidente de clube, pô, eu tava fazendo o jogo no Escapé, e me chega o Roberto Dinamite, aí, pô, Roberto Dinamite, presidente do Vasco, todo mundo ficou meio assim, eu falei, ah, eu, como diz o outro aqui, que eu levo pra mim, o não, eu já tenho, peguei o microfone, abri, pô, o Dinamite tá aqui, tá o Dinamite, tudo bem, Batá, Rádio CBN, Floripa, papá, bati alto papo com ele, fiquei sozinho, e ele se sentiu super bem, acabou a entrevista, ele saiu, eu falei, pô, como é que tu conseguiu? Eu falei, eu fui entrevistar, te falar. É a mesma coisa, por exemplo, eu, pô, eu tava jogando com o Brunner, né, daí, cara, pô, o cara é meu companheiro de time, daí, pô, vou pedir uma camisa, o cara que joga comigo, tipo, como se fosse fã, tá ligado? Aí o cara fica, aquela assim, só que, pô, como tu falou, ah, o não já tem, e pô, tô jogando com o cara, pediu uma camisa, é, uma camisa do cara, tipo, ele dedicando pra mim e tal, né, que jogou comigo, aí eu fui lá, e pô, na moral, pedi pro cara, tipo, é, daí, pô, escreveu dedicatório, pedi uma pro meu pai também, pô, escreveu ali, meu pai Everton e tal, coisa que daí até comentei, que ele jogou no, que ele era do Everton e tal, daí eu já usei essa pra dar uma, né, uma zoada ali com ele, e já não ficar aquele clima do, chegou e pediu, tá ligado? Assim como foi o vídeo com o Figueira, pô, talvez tu lembre ali, pô, cheguei na moral, o cara, pô, o time lá que, pô, o meu time no Brasil, lá e tal, pô, eles tão lutando pra ficar e tal, na liga, cara, tu pode mandar uma, uma mensagem, daí comentei do Firmino, pô, o Firmino é de lá também e tal, que ele já conhece ali da Premier League, pô, tu pode dar uma força pra gente ali do Figueira e tal, não sei o que, mandando uma mensagem positiva pros caras lá, dizendo que tu acredita que a gente vai conseguir e tal, tal, daí fui lá e, pô, não, claro, vamos fazer, daí meteu um vamos Figueira e tal. É isso aí, claro, pô, eu lembro que no, ano passado, né? passou no Cacau e tudo assim, a galera ficou me mandando, pô, ô Marquinho, pô, Pedroso valeu, velho, tu é fera, fez o Rune virar alvinegro e tal, pô, top demais. Aí ele, vamos ao Figueira, vamos ao Figueira. Foi, foi bem legal assim, bem bacana. Que legal, e, por exemplo, essas viagens que tu faz, conhece a turma toda, quando tu fala só de Floripa, Brasil e tal, eles conhecem, tem referência, tem vontade de ir. Cara, eu estaria mentindo assim, né? Fiquei falando, ah, Floripa, Floripa, assim, só que, muitas vezes eu me impressiono, porque, assim, alguns conhecem, eu não vou dizer assim, não, fala que Florianópolis tem jureria internacional, é, sei, pô, no Brasil, não, estaria inventando. mas, assim, só que, digamos assim, metade das pessoas, metade das pessoas sabem, assim como os jogadores, no caso, quando eu mesmo, quando eu falo com pessoas de fora, e quando eu falo com os jogadores, pô, Florianópolis e tal, que é uma ilha e tal, daí eu tento meio que puxar ali na cabeça desse, daí eles, ah, sei, eles lembram muito de Balneário Camboriú, tem, engraçado como, engraçado como eles conhecem, principalmente os latinos ali, assim, Venezuela e tal, Equador, os caras conhecem muito Balneário também. Agora, o cara fala Guga, daí o pessoal já, Guga, Guga, Guga. É, sim, o Kirtem e tal, coisa assim, daí o pessoal, é, o pessoal sempre, eu estava no, eu estava no torneio na França, e com a Nath lá, que minha filha joga futebol, e aí, estava, tinha um jantar dos técnicos, não sei nem o que eu vou fazer lá, me convidaram para ir ao jantar, nem técnico eu era, pô, champanhe daqui e tal, me apresentaram o cara, eu não falava nada de, de francês, daí eu, ah, meti aquele nice to meet you, tal, inglês, maquetale, e aí eu falei, Josué da terra, da terra de Guga, cara, quando eu falei Guga, o cara era apaixonado, me deu o celular dele, queria conversar com o Guga, tentar algum, e era apaixonado, cara, é, e eu tenho até o telefone dele até hoje, até eu falei para o Rafa aqui, tem que falar com o Guga, mandar uma foto para ele, e tal, o cara alucinou, aí ficou lá no torneio, fiquei batendo papo com ele, mas foi muito legal, o pessoal é, aí que experiência de vida que tu estás tendo, né, o Pedroso, de jogar no Brasil, de jogar fora, que vivência, né, e tu és um cara novo, né, 26 anos, sempre te cuidou, né, isso que é legal, né, sim, sim, sempre, sempre procurei, isso sempre foi meio que uma das características minhas, né, desde o início, assim, eu sempre consegui me destacar muito pela, pela forma física, né, essa coisa de tomar a frente do adversário, de ir na dividida, ganhar na força, de, né, de fazer uma ultrapassagem, e ainda chegar a conseguir fazer o cruzamento, então, né, esse, esse sempre foi meio que uma das minhas características, né, e eu procuro continuar trabalhando, até porque se isso foi o que me trouxe até aqui, eu não posso perder isso, né, então, assim, eu tenho que procurar aprimorar cada vez mais, até porque eu sei que a idade, né, sem dúvida, ela vai fazendo com que tu perca a força, né, que tu perca, é, é, agilidade, que tu perca a velocidade, e eu procuro fazer o meu melhor e trabalhar o máximo possível pra essa, essa perca ser a mínima, mínima possível, porque não tem como eu dizer também, que hoje, tipo, eu tenho mais explosão do que quando eu subi ali profissional, sim, não, já faz quase 10 anos, mas tu tens mais experiência, é, tipo, só que hoje, eu recebo uma, eu recebo uma bola, eu já tenho muito mais tranquilidade, pra trazer pra dentro, e vem coisa do que, tipo, pô, já receber ela aqui, pum, e ter que dar o cara e sair correndo, assim, sabe, que é mais aquela afobação normal, de quando, né, o cara tá nos primeiros jogos, e tudo mais, vai tentando ir mais na força, né, e agora, a gente, né, ainda, ainda bem, né, consigo me cuidar bem e tal, ainda tenho bastante força, né, consigo, consigo ver isso através de, né, jogos e treinamentos, que eu ainda, pô, consigo me destacar nessa parte, né, mas, assim, a gente vai procurando, né, usar mais a cabeça, e a experiência também, de sofrer aquela faltinha, de botar o corpo na hora que, que vê que o cara já tá vindo, sei lá, ou por dentro, ou por fora ali, o cara sabe, né, como, como botar o corpo pra sofrer aquela falta, tá, pra dar uma respirada, coisa, tudo isso aí vai, vai mudando, assim como, em qualquer profissão, né, assim como na tua, com certeza, no começo eu tremi, eu tinha, eu ficava mais nervoso que o cara que eu entrevistava, pô, o que que eu vou perguntar pro cara, ou, né, tipo, hoje o cara vai lá e conversa com o Caio, sim, eu chegava lá e, qual é a expectativa, pô, o cara já ia com cinco perguntas, pô, aí a gente pegava um jogador monocilado, qual é a expectativa, total, ah, você vai jogar nessa função, sim, pô, o cara me quebrava, dava meio minuto de entrevista, ô Pedro, e a tua família, cara, teu pai, teus pais, como é que é isso aí, essa vibração toda e, como é que a tua carreira? Graças a Deus, cara, assim, tenho uma família bem unida, assim, e tenho, eu tenho uma irmã, uma irmã, mas tenho muitos primos, muitos primos e, assim, acho que eu posso dizer que eu tenho mais de 10, tudo meio que da minha idade, então tu pensa assim, de 26, 22, 30, 29, 28, tem uma, nossa, uma carreira, assim, tudo aí em Floripa, sabe, isso que é o legal, então, sempre que eu tô aí, é uma loucura, legal pra caramba, sempre que, na época de Figueira, era gostoso pra caramba também, né, porque tinha, já tinha a minha área ali, assim, todo mundo sabe, pô, essa é a família do Pedro, não pode falar mal, o pai dele é bravo, o pai dele é bravo, a minha avó já fechou uns pau bonitos lá, direto, os caras que me xingavam, e tal, ela já olhava atravessar, até que depois de um tempo, eu já sei, não, pode ter Deus, tá ali, tal coisa, os que ela já fechava o pau, os caras já não xingavam, eu acho que só de cabeça, né, porque ela falava que, tipo, da boca pra fora ali, os caras já não falavam mais, assim, mas era engraçado, assim, todo mundo meio que sabia ali, da minha família, porque, pô, às vezes eu pegava 15 ingressos, eu pegava 10 dias primarada, tio, tudo, e o mais bacana ainda, é porque, né, a maioria, tem até alguns que são havaianos, que isso também é engraçado, que é legal, só que é legal por ter vários, realmente, alvinegros, né, de familiares, que torcem pro time, que eu jogava, então, né, isso não é só aquela torcida por ti, né, torciam pro time, então, isso era uma experiência bem bacana também. Mas torciam ainda mais pro Figueirense, por causa do Pedroso, né, que tava lá, né, além de ser Figueirense, claro, unia o útil ao agradável. Pô, que legal. Tem uma história até engraçada, uma vez, o meu tio foi me buscar, eu tava na base ainda, mas assim, quase meio que subindo, assim, daí não tinha carro, e tudo mais, não tinha nem idade ali pra ter a carteira, ele foi me buscar e ele entrou lá, ele parou o carro ali naquele, no portão ali da entrada ali, e que vai pra secretaria, tem a guarifinha ali do Scarpelli, daí ele entrou lá, os caras tudo ali na torna do Figueira e tal, ele entrou lá pra me chamar, que eu tava ali na torna do Figueira, com a camisa da Havaí, diz ele que nem se ligou, né, diz ele que nem se ligou, ou não sei se ele fez de propósito, até hoje eu não sei, mas essa história foi bem engraçada, quando eu encontrei ele, a gente foi meio que... Pô, eu tive que a camisa da Havaí, esqueceu que ia vir me buscar aqui e tal, não sei o que, pô. E a turma quando viu, pô? E a turma quando viu? Não, ele meio que falou que tava vindo, eu já meio que vi ele de lá, e já fui em direção a ele, já nem ter e-mail pra ouvir os caras, já saí ali da torna do Figueira, e fui meio que em direção ao portão, que ele tinha entrado ali no início, e eu falei, não, vou botar a camisa da Havaí, pô, vamos embora. Coisa de futebol, cara, sucesso aí, desejo sucesso. Obrigado, cara. Quero agradecer a minha assessoria, o ator Vigílio, que disponibilizou esse papo aqui com a gente, quando fosse pra ir, eu já mandei um recado pra ele, ó, quero fazer um papo com o Pedroso, ele, não, deixa ele se estabilizar lá, tudo. Foi, foi, até dei um toque nele, que essas chegadas são sempre meio estressantes, né, procura apartamento, e arruma carro, e daí, sempre tem que comprar uma coisinha ou outra pro apartamento, né, porque às vezes é meio que imobiliado, mas sempre falta uma coisinha ou outra, e, né, tu tá pegando ainda aquele ritmo de treinamento do clube, conhecendo as pessoas, então, é um momento sempre que, depois que passa, é um alívio, assim, porque, né, eu tive essa experiência de, e ainda assim, tu muda de país e tal, não é tão simples como, por exemplo, no Brasil, ah, tu tá indo pra um clube novo no Brasil, sempre tem cara que tu jogou junto, né, pô, tu tá no teu país, as coisas, né, não mudam muito e tal, mas essa mudança de país pra país, e, pô, tu não conhece ninguém, e muda a língua, e tu, pô, como é que é as coisas que funcionam de apartamentos, como é que é o estilo, ah, não, aqui é assim, assado, então, né, sempre depois que passa, e tu te estabelece no local, dá aquele, ah, graças a Deus, agora, pô, já, passei por essa fase de novo, já, mas é gostoso, né, gostoso, O teu contrato é até quando? 2022. Ah, bom, então, tem mais duas temporadas aí, tem essa e mais duas ainda, ótimo. Cara, sucesso, que conheço desde o início, porque eu era setorista desde 99, do início, estava perto sempre, é, a gente estava ali acompanhava e via a tua evolução, o teu crescimento, né, e te desejo, pô, sucesso aí, toca a ficha, estamos torcendo aqui por ti, né, um manezinho que está aí, valeu, obrigadão mesmo, conseguindo fazer sucesso, e deixa a tua marca aí também, tá bom, querido? Grande abraço, obrigado, deixa eu deixar uma mensagem aqui, para a turma de Floripa aí. Cara, eu vou deixar uma mensagem, acredito que o pessoal v-negro vai se sentir mais confiante, eu tenho certeza que esse ano nós vamos voltar para lá, valeu? Tamo junto, rapaziada, obrigado pela torcida, sempre aí, pelo carinho que sempre me manda, eu também ali, Instagram, Facebook, né, eu tenho um carinho enorme pelo Figueira, o meu time, né, hoje eu estou aqui, sentado nessa cadeira, né, sendo entrevistado por ti, porque o Figueirense me deu essa oportunidade, então, assim, falar para todos os que estão no Figueirense no momento, né, para honrar essa camisa, e também quem está na base, ter a esperança de que um dia, né, eles possam conhecer o mundo aí, praticando o esporte que eles amam, e, né, e também, quem sabe, né, mudar de vida. Valeu. Valeu, Pedro, um abraço, obrigado, sucesso. Boa noite, tchau, tchau. tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL